Olha só! Mas a porta ficou top viu? Top tapizeira! Caramba! É! Bem diferente né? Não é, eu tenho um diferenciado, porque se você botar na saída do quarto normal mesmo, não ia dar esse detalhe né? É! É que a casa tem que ir seguindo de acordo com as portas, com o móvel né? Hoje tá baixinho aqui pra faltar o cimento né? Ah hoje tá bem mais! Hoje foi uma alegria! É! Olha só aí, compadre Rafael no trabalho também, bem lisinho! Primeira vez que tá fazendo aqui o serviço e tá Arrasando já! Ela vai finalizar aqui, as outras partes, olha ali! Tô de máscara, eu tenho que colocar os equipamentos, daqui a pouco eu mostro pra vocês mais resultado aqui! Oi? Vigimaria, dois óculos, olha! Eita! Tchau! 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 Ló! E ainda quando colocassem o cerâmico ia subir mais um pouquinho, né? Fala tá ficando top demais. É, daqui a pouco eu venho aqui porque... Não, eu tô apaixonada pelo reboco, tá muito bonito. Tá bem lisinho. É, aí pronto. Tá ocupado ali, atrapalhada. Poeira, tá grande ali. E a gastura também que dá, né? É, tem um pulmão aqui. É, entra tudo isso no pulmão. Tem um pulmão aqui. Aham. É, tem um pulmão aqui, tá passando óbvio. Mas se você conseguir, você pode melhorar isso. Olha a primeira regraia. Olha. A primeira regraia passando um... não, não se lembra. Não, não se lembra. Não, não se lembra. Não, não se lembra. Aham. A primeira regraia passando um pulmão aqui. porque, Carl, porque fica tão bonitinha a parede, né? Beleza. E se quiser deixar nisso, deixa até. Vai lá sair? Vai lá sair? Mas dá uma casturinha, não dá? Não, não. Ai. Ai. Ai, no caso, pra fazer aquele efeito lá do mármore é assim também, né? Passa a tintinha. Mas é tipo isso. Passa na estatura, né? É. Aí, depois passa... Olha, amiga, como que ficou aqui o acabamento final da parede. Que perfeito. Olha pra isso. Bem lisinho e ainda nem passou a massa corrida, né? Aí, depois eu vim mostrar aqui pra vocês como que ficou. Menina apaixonada por esses detalhes aqui. É bem lisinho, né? Ai. Até dessa cor. Tá bonita? Tá bonita. É porque vai ficar claro, né? Aham. Vai ficar clarinho o cimento, aí fica mais feio. Mas se fosse assim, o cimento escuro, não precisava nem pintar. Ela ficava perfeita. Olha os detalhes. Olha o que você lua mais rápido pra não ficar aí, né? Olha, talvez não ficam raro. Vai ficar raro. Olha. Hoje eu lua com a minha ameaça, vem cá, mano. Fica aqui também. É? Meixa vela, eu acho. Fica a batedeira também, né? É com a madeira. Ficuradeira. Com os cabinhos de batedeira... É, é. E vai ficar mais bonitas, né? Vai ter que ir Roitão da manhã. Vamos de novo. É. Olha. Ai, que satisfatório. Olha, fica assim a arranha, fica assim. Então, no caso, tem gente que deixa com essa textura mesmo, né? Só que esse não é o rolo certo. Quanto mais passa, vai ficando as texturas mais pequenininhas, né? É, enquanto mais tá assim é melhor. Foi igual, Nilton, naquele dia, vocês pesquisando sobre a telha de um lado e ele já mandando o vídeo do outro. Agora também, né? Ia ensinar e tu já vinha já, o serviço tinha feito. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Eu vim ensinar ela. Não, é, nós tava olhando os vídeos lá agora, dizendo, caramba, como é melhor passar com o rolo. Tudo bem, mostrando com rodo também. Só que aí você bota com mais excesso de massa, né? Aí fica mais lisinho ainda, fica mais fácil passar. Você tem que ter mais massa, vai ficar bem grossa. Só que aí, vai pintar aí tudo, né? E ela tem muita massa. Ai, como ficou grande aqui o quarto, né? Bem espaçoso. Daqui a esta massa. Só que aí como não tem plano de colocar agora... Mentira! Meu Deus! Socorro! Não acredito, tu foi descer da cadeira, foi? Meu Deus! Quase que se machucar, né? Tá dando aí, né? Olha, papai, o que aconteceu aqui? Pegue essas fotos lá, hein? Toda! Ele bota essa aí aí em cima. Tinha, eu tô dando a mão na parede ainda. Ele tá aqui, né? Não, é. Parre. Não é parre não, mas ficou parre. Que acidente? Tem que ir pra não chorar, né? Não se machucou. Oi, mas se eu tivesse aqui filmando, hein? Né, Danada? Colou o pé, colou o final. Um segundo. Oi, Vanessa. Que lasque. Mas ficou ainda. Só meti a canela. Ô, menino. Não tá pra ver não, mas ficou... Tô vendo. Meti a canela. Oxi, tu tem que... Agora eu lavo a canela. É que tu tem que lavar todo jeito, né? Senão eu lavar a canela. Olha o balde. Olha o balde. Olha o balde. Olha o balde. Ainda não pra pegar. Esse balde. Foi descer da cadeira. Aí... Botou. Caiu. Com o pé em cima do balde, né? Dentro do balde. Mas, enfim. Ainda bem que não se machucou. Quer dizer, se machucou ainda, Tiquinho, né? Mas... Poderia ter se machucado mais feio, menino. Ainda mais é liso, né? Na hora que cai, escorrega. Eu devia ter que molhar agora. É. Tem que secar agora. Eita. Eita, minha gente. Olha só como tá o dia hoje aqui, né? Gravei o vídeo lá da casa ontem. E hoje já tá assim um dia. Acho que lá do posto já tá chovendo. Tá bem gostoso o clima aqui. O dia aqui. Tá bem... Nem calor. Tá até abafado, viu? Tá abafado que só. Quando tá pra chover fica abafado, né? Aí, enfim. Mostrei pra vocês aí. Ah, os meninos tão lá rebocando. E também tão fazendo a parte do... É... Massa corrida, né? Que fala? Na casa, né? Alguns cômodos. Quando tiver tudo prontinho eu mostro pra vocês, né? Gente. Eu tô amando lá o resultado. Tá top, top, top. E em breve vem aqui com mais atualizações pra vocês. Tá certo, minha gente? Fiquem ligadinhos aqui. Sugestões de vídeos também. E eu não tô mais gravando em Paranatama porque faz tempo que eu fui lá. É... Em breve eu retorno novamente pra gravar os vídeos lá. Os conteúdos lá nas ruas. Tá certo, minha gente? Tô ficando mais por aqui mesmo. E... Também tem os vídeos dos sítios que eu tô pra postar também. A partir de segunda eu começo a postar. Tá certo, minha gente? E é isso. Tchauzinho. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.